E a minha convidada foi uma das finalistas da casa mais vigiada do Brasil, tá amor? Ela foi uma das participantes mais intensas do BBB 23, não economizou palavrões e o público amou esse jeitinho dela. E além de tudo, ela canta muito, com uma voz maravilhosa, chega a mais, Bruna Grifão! Muito bom ter você aqui! Obrigada, amiga. Muito feliz, tá? Eu estou muito feliz. E a gata vai estrear aqui, vai cantar pela primeira vez, que ela é a cantora. Cantora. E vai performar pra gente. Sim, senhora. É isso? É isso. Então, ainda não faz nem um mês que você saiu do BBB. Aí eu quero saber, assim, se já deu pra encaixar um pouco aqui fora ou se você ainda tá processando tudo? Ah, eu tô processando ainda tudo. Mas assim, tô muito feliz. Muita coisa, né? Muita coisa. Quando a gente sai é, tipo assim, um turbilhão de coisas. Mas tô muito feliz, tô começando a me encaixar ainda, tô desacostumada a viver sem as coisas da casa, as câmeras, o microfone. O pé. É, o pé. A gente tem um pé aqui. Tem? Vocês imitam? Não, pelo amor de Deus, eu tenho trauma. Não bota. Eu também tenho. Mas é isso, eu tô muito feliz, muito feliz. Que bom, eu fico feliz por você. A gente se encontrou, eu vi que você tá bem feliz. É. Muito bem. E por falar em BBB, nós ainda não estamos, assim, totalmente recuperadas. Pra falar nisso, né? Tá a festa da nossa amiga Márvila. Na última segunda, foi uma segunda-feira. A gente tava ali, eu saí daqui, fui direto pra festa. E foi assim, muita jogação, muita rabo pra cima, muita rabo pra baixo, tá? Eu falei, eu vou lá, eu tô cansada. Falei assim, fui morta, gente. Saiu de um programa aqui caótico. Aí eu saí, cheguei. Falei, não, vou dar só um abraço na Márvila. Rapidinho, vou passar rapidinho. Fiquei até 6 horas da manhã abraçando a Márvila, gente. Foi isso mesmo? Não foi isso? Eu lembro quando eu te encontrei, tinha acabado de chegar e você falou, não, amiga, eu tô muito cansada, cara, eu vim aqui só dar um beijo mesmo, porque assim, deu, eu tô exausta. E eu, cara, eu entendo, não, difícil, corta, para, no palco, 6 horas da manhã, fazendo... De cabeça pra baixo? De cabeça pra baixo. Olha no que deu, roda aí pra gente. Ah! Meu Deus. Meu Deus. Descalças. Eita, descalças. Descalças, as duas descalças. Eita, e joga. Meu Deus. Na lancha, não é um pé, não. Até o Gabriel se jogou, gente. Eu não vou cantar, eu vou ficar quietinha, corta o microfone na mão. Eu falei, não, não tem condição de cantar, porque eu fiquei, assim, alteradinha, muito rápido. Tu viu? Aham. A gente começou... Aí eu falei, não, não vou, não vou, não tem condição de cantar. Tu também, eu imagino. E aí corta para a gente ir no palco, como microfone. Mas foi muito bom. Foi muito boa. Eu ainda tô de ressaca. Obrigada, Marvila. Marvila, obrigada por tudo, Marvila. Gratidão. Ó, e aí? Eu ouvi uma história, assim, rolou uns beijos na festa, assim, mais ou menos. Rolou? Não, você sabe que não. Rolou? Não rolou. Não rolou. Foi um vídeo gravado fora de ângulo. Mas foi mesmo, depois saiu o vídeo de verdade, realmente, a gente tava conversando no palco, não rolou? Só uma conversinha. Uma conversinha, uma... Só um papinho. Caiu no meu papinho. É, isso aí. Já era. E a gente quer ver você aí de casa participar do TVZ. O aniversário da Marvila foi um babado só. E agora, eu quero saber da sua perversão. E uma foto legal, assim, de festa, pra mandar pra gente. Pode ser aniversário, carnaval, chá de bebê... Chá de bebê rende? Chá de bebê rende. Chá de bebê é incrível. Sempre. Churrasco de domingo. Pode ser que... Aí, ó. Aquela que você adora, assim, dá uma olhadinha no celular. E pode mandar uma pergunta também, que a gente responde tudo. A gente não foge de nada, né, Bruna? Exatamente. A gente não foge de nada. De nada. É retíssimo. Entendeu? Aí, como ela tá bandida... Essa é mais a Bruna. Mais bandida que a gente conheceu no Big Brother. Além do Mosca, os fãs também shipavam você com a Marvila. E com a Larissa. E eu te pergunto, de onde veio esse mel todo? Gente, com a casa inteira, né? Quando eu saí, quando eu saí, me shipava com a casa inteira. A Marvila me mandou uma quantidade de vídeo de edit, de fã clube da gente, do Bruna. E eu assistindo, eu falei, gente, parece mesmo que a gente viveu um romance. Eu e Larissa também parece que a gente viveu um negócio. Edição faz mágica, hein, galera? Porque realmente a gente lá dentro não imaginava que aqui fora estavam me shipando, assim, com as pessoas. Pois é, minha filha. Pegou fogo isso aqui. Foi inevitável. Eu, quando eu encontrei ela, a primeira coisa que eu perguntei foi. O que você queria? Fiz várias perguntas. É, fiz várias perguntas que não dá pra falar. Eu fiz várias perguntas. Ó, vocês de casa, você tá mandando a sua foto? Que era a sua foto de festa, de bagaceira, entendeu? Daqui a pouco a gente vai mostrar as melhores que vocês enviarem pra gente. Então, manda aquela lindona, com a galera toda reunida, você com os crias. Amor, eu tô com os crias! E, ó, tem gente mandando pergunta. É isso? Hum, então vamos ver. Olha aí, a Ruth Pita. Bru, quando pretendes lançar mais músicas e fazer shows, sua voz é linda. Muito obrigada, Ruth Pita, pelo elogio. Então, em breve, lançar mais músicas em breve. Já tô indo pro estúdio, já tô como... Eu vi você com WC. É, menina. Foi anteontem, eu acho. Agora eu tô perdida. Com WC no beat, tá em boas mãos. WC, ó, monstrão. E fazer show, hoje é a primeira vez que eu tô tomando coragem pra vir cantar, assim, alvivada, em algum lugar. Então, em breve, teremos shows. Gente, eu tô muito enjoada, muito metida, graças a Deus, assim. Porque é a primeira vez que ela canta e é aqui, do meu lado, entendeu? É o fim, senhora. E a gente tá louco pra ver você quebrando tudo nos palcos. Eu quero o convite. Não esqueça. É a senhora, óbvio. É a convidada VIP. Estaremos lá todos. Vamos pra próxima. A Dani. Bru, já tem algum projeto pra voltar pra TV? Saudade de te ver atuando. Ah, eu também tô com saudade, Dani. Então, eu tenho algumas coisas encaminhadas, mas eu não posso dar spoiler, porque a gente sabe que tem coisa que a gente não pode falar antes de firmar, né? Mas tem coisa aí. Até o final a gente tem que arrancar um spoiler dela. É, mas tem coisa aí, tem coisa aí. E no momento eu tô muito, muito louca pra voltar pro teatro também. Então, isso é um spoiler. Provavelmente uma peça vem aí, já é um spoiler. Interessante. Me leva junto contigo? Levo. Eu quero atuar. Vamos? Eu quero. Fazer uma vilã. Não sei. Uma mocinha. O que me der, ele tá bom, tá, gente? Pode ser figurante também, tá? Qualquer coisa. Vamos ver mais um. A Carol mandou, Bruna, você participaria de outro reality? Tipo, No Limite? Não. Aquela fala rápido, né? Nem pensou assim. Nem pensei já. Não, gente. Acho que... Eu não sei, né? Nunca diga nunca. Vai que daqui a um tempo eu quero. Eu falava que não, eu já falo que sim. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas no momento hoje, não. Ainda não. Ainda tô desacostumando. Acabei disso aí. Então, no momento, não. Mas quem sabe, né? A gente não sabe. A gente esquece tudo que a gente passou. A gente esquece? Ponte. É, sim, eu já tô esquecendo. Olha que louca. Eu já tô... Vai esquecer tudo. Sim. Pra terminar, você vai dançar no... O novo feat da Anitta com a Hitmaker, meus parceiros. Beijo, Wallace. Beijo, Pedro Breeder. Arrasa, tá? Eu não sei se você não quer me ensinar, não. Não, tá bom. Você não sabe? Você quer? Eu gravei um vídeo, mas eu não lembro. Só quero te beijar. Sendo carinho, sentando em cima de tu. Meu Deus. Tá bom. Ó, quero performance do Tik Tok. Cheia de movimentos aqui pra câmera. Eu vou ficar chegando. Não tem que fazer pra câmera? Pra câmera, lógico. É, pra viralizar assim, ó. Qual câmera, diretora? Primeira. Qual câmera? Eu vou ficar essa duas aqui. Essa dois. Essa dois. Tudo bom, câmera dois? Vai. Como é que tá a família? Tá boa? Cinco, seis, sete e oito. Só quero te beijar. Tu, no quadro escurinho, fazendo carinha, sentando em cima de tu. Só quero te beijar. Tu, no quadro escurinho, fazendo carinha, sentando em cima de tu. Só quero te beijar. Tu, só quero te beijar. Tu, no quadro escurinho, fazendo carinha, sentando em cima de tu.